Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal como cuidar de um cachorro e hoje a gente vai falar dessa raça aqui tão linda que todos queremos ter que é o Coxpain então vamos lá possuindo uma beleza incomparável o Coxpain encanta todos ao seu redor esse cachorrinho é uma raça muito popular originária da Itália e possui aproximadamente de 12 anos de expectativas de vida o Coxpain pesa aproximadamente de 12 a 15 quilos quando é macho e de 11 a 14 quilos quando fêmea e possui também uma pelagem muito macia com estilo de franja caído o que muitos não sabem é que essa raça é bem tranquila apesar de um exemplar ter sido realizado com cruzamento descuidados os tornando um pouco mais agressivos esse cachorrinho pode ser encontrado nas cores preta e branca laranja e branco azul ruão fígado preto com dourado ou laranja ruão isso depende muito da ninhada é normal que ele chore um pouco no começo pelo fato de estranhar a casa nova mesmo sendo ainda um filhote o Coxpain acaba sentindo falta da companhia dos outros cachorrinhos e até mesmo da pessoa que cuidaram bastante dele principalmente no período de tempo de amamentação por isso não estranhe que ele fique um pouco fechado ou se isole nos primeiros dias mas combater isso é fácil basta oferecer muito amor e carinho e rapidamente ele se adapta de novo ao lar além de criar um amor incondicional pelos integrantes da família ele também é rápido e fácil de ser adestrado então se realmente você quer adestrar o seu cãozinho, o seu Coxpain aqui embaixo tem um link onde você clicando você vai ser direcionado para um vídeo de como treinar o seu Coxpain em 10 dias tenho certeza que como os vários já gostaram você também vai gostar bastante então clica aí no link e vá lá se gostou do vídeo dá um like, qualquer dúvida deixe um comentário aqui abaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as informações do seu cãozinho é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto